Bem-vindos, amigos da SISTEC, a mais um TJS. Eu sou o Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Acompanhem com a gente agora as manchetes desta edição. Secretaria de Saúde de Minas aponta situações de maior infestação por mosquito da dengue no estado. Vasos e pratos de plantas estão nas primeiras colocações. Após quase 50 anos, Ipatinga deverá trocar Copasa por outra empresa para explorar serviços de água e esgoto na cidade. Onda de calor histórica poderá afetar todo o Brasil nos próximos dias, diz Meteorologia. Clima ainda não afeta preço dos alimentos, diz Seasa de Caratinga. Homem invade unidade do Corpo de Bombeiros em Governador Valadares e é enquadrado. Jovem que exibia cigarro de maconha em via pública em Caratinga e suspeito de prática de roubo é preso pela polícia militar. Estes e outros assuntos do TJS que está começando. Olá amigos, já estamos então retornando com o TJS. A relação entre qualidade de vida e exercício físico é um tópico de grande interesse para pessoas que buscam melhorar sua saúde e bem-estar. Vários estudos têm mostrado que a prática regular de exercícios físicos está associada a diversos benefícios para a qualidade de vida, incluindo melhora na saúde física e mental, na capacidade funcional, na autoestima e na sensação de bem-estar geral. É importante ressaltar que a prática de exercícios físicos deve ser feita com orientação de um profissional de saúde. Antes de iniciar qualquer atividade, é necessário passar por uma avaliação médica para se verificar as condições físicas e de saúde da pessoa. Além disso, é importante escolher atividades que sejam adequadas às condições físicas e aos objetivos de cada um. O TJS conversou com o personal trainer de Caratinga, que falou um pouco a respeito. Bom, a atividade física é muito importante para todos. Ela tem como os principais benefícios auxilia a pessoa a dormir melhor, a acordar no outro dia melhor e ter disposição para poder trabalhar com mais vontade e tudo. Às vezes a pessoa passa um dia muito estressante no seu trabalho e tudo. Vem para a academia para poder desestressar, sai daqui mais leve. Pessoas com início de depressão, seja na musculação ou em outra atividade física que tem na academia, a pessoa se sente melhor. A pessoa se sente melhor por conta da atividade física. Bom, os cuidados que a gente tem para a prática do exercício é a gente tomar muita água, ter um profissional adequado ao seu lado, um profissional de educação física, um profissional de nutrição que possa te auxiliar na sua alimentação e no seu treino. Previne muitas doenças crônicas, como diabetes e pressão alta. Nisso, melhorando a qualidade de vida da pessoa que vem fazer atividade física. Para quem é sedentário, começar a fazer exercícios pode ser um desafio. No entanto, é importante lembrar que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade. O TJS perguntou aos frequentadores de uma academia local sobre os benefícios de se praticar atividade física. O exercício físico é muito bom. Eu estou aqui orientado pela nutricionista, mas aí eu percebo de que a gente não deveria esperar orientação médica. Atividade física, eu acho que seria uma coisa interessante para a gente fazer a qualquer momento ou a vida inteira. A gente começa a atividade física, parece até que a gente não precisa mais do médico. Porque a gente melhora tanto em tudo, mais disposição, mais vigor, mais apetite, mais tudo. A gente fica muito melhor. A gente rejuvenesce, parece. Hoje eu tenho 58 anos e estou me sentindo muito bem. Eu acredito que contribui também para melhor, em caso de alguma enfermidade dessas, câncer ou outras doenças, a gente estando saudável fisicamente, eu acredito que a gente supera com mais facilidade essas dificuldades que podem surgir a qualquer momento. Convido a todos que possam estar assistindo, que possam ver essa reportagem, que procuram academia ou pelo menos uma atividade física diária que é muito bom para a saúde. Principalmente para nós que estamos envelhecendo. Bom, a médica me indicou para mim fazer, que ela pediu para mim fazer a caminhada, mas como eu não gosto de caminhar, eu comecei a fazer academia. E eu acho muito bom. Se a gente tiver com dor no corpo, qualquer coisa assim, a gente faz e fica bem disposto. Eu acho muito bom. Eu indico que as pessoas procurem mais academia, porque muita gente, às vezes, não gosta de vir, né? Você fica preocupada com a gente ficar no meio do povo. Ah, e lá tem gente mais nova que eu, mas isso não tem nada a ver, né? É o bem-estar da pessoa, é o que manda. E além do bem-estar, exercícios físicos também proporcionam um corpo mais esbelto e elegante, pronto para os desafios do verão, não é mesmo? Então, cuide-se. Homem invadiu, na manhã desta quinta-feira, uma unidade do Corpo de Bombeiros em Governador Valadares. Uma câmera de segurança do local flagrou a cena. O indivíduo pula a grade de proteção e logo o militar aparece de arma em punho. O sujeito não esboça a reação e se rende. Outro bombeiro faz uma revista nele, mas só encontra alguns pertences. Sem documentos, o desconhecido disse ser de Itaobim. Estava tendo um surto de esquizofrenia e procurava uma unidade de saúde para receber atendimento. O homem foi levado para o hospital municipal. A polícia acompanha o caso. E o Corpo de Bombeiros divulgou dicas importantes para evitar acidentes envolvendo árvores. Como estamos no período chuvoso, o risco de queda de galhos e troncos aumenta. Apenas na primeira semana de novembro, foram mais de mil ocorrências do tipo registradas em todo o estado. Em época de chuva forte e ventania, aumenta o risco potencial de quedas de árvore, causando prejuízos na rede elétrica, ruas interditadas, danos ao patrimônio e, principalmente, lesões em pedestres e motoristas. Portanto, o alerta do Corpo de Bombeiros é para salvar vidas. Uma árvore, mesmo que esteja sadia, pode cair quando atingida por agentes externos como chuva e o vento. Então, jamais se abrigue embaixo de árvores durante uma tempestade. Além do risco de queda, ela pode ser atingida por raios e ocasionar graves acidentes ou até a morte. Durante as vistorias, os bombeiros usam um aplicativo virtual para identificar sinais de risco nas árvores. Mas quando a chuva passa, os chamados se multiplicam. Em Verdelândia, norte de Minas, os militares podaram ontem esta árvore de 15 metros. Na tarde de terça-feira, galhos atingiram este carro no centro de Araxá, no Alto Paranaíba. Um dia antes, no bairro Ouro Preto, em BH, os bombeiros precisaram de escada para cortar esta árvore de 20 metros de altura. No fim de semana, outro carro danificado em Uberaba, no Triângulo, mas o motorista, felizmente, conseguiu sair sem ferimentos. Perigo também em Montes Claros, norte do estado, onde o temporal da semana passada deixou árvores em risco de queda em alguns pontos da cidade. Se houver previsão de chuva, não estacione seu veículo próximo de árvores. Cabe ressaltar que é de responsabilidade do proprietário a manutenção das condições das árvores que estejam dentro de sua área particular. E lembrando, em caso de emergência, ligue 193. E um dos pontos turísticos mais visitados de governador Valadares tem sido alvo de constante vandalismo. O letreiro com os dizeres Viva Valadares, instalado em um ponto de contemplação do Rio Doce e do Pico do Ibituruna, cartões postais da cidade, amanheceu nesta quarta-feira, mais uma vez, depredado. Devido às pichações e outros danos, o letreiro teve que passar por reparos. A prefeitura emitiu nota a respeito, dizendo estar sendo desgastante e caro manter a estrutura, considerada hoje um dos símbolos de Valadares. Um velório, olha, bem diferente, viu? Foi registrado esta semana em Águas Formosas, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Tão diferente que chamou até a atenção da imprensa. Ao invés de choro e lamentações, o ato foi na base da música, da cerveja e do churrasco. Quem estava sendo velado era o empresário Frank Gelito, mais conhecido como Chico Alemão, pessoa bastante influente e conhecida na comunidade. Durante anos, ele sempre disse à esposa e aos amigos que desejava um velório alegre, com jeito de festa. Seu desejo foi atendido. Chico Alemão, que morreu aos 63 anos, foi velado na fazenda dele, na última terça-feira, diante de familiares, amigos e conhecidos. Veja a seguir. Secretaria de Saúde de Minas aponta situações de maior infestação por mosquito da dengue no estado. Vasos e pratos de plantas estão nas primeiras colocações. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou os resultados do terceiro levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti de 2023. A pesquisa foi realizada junto aos municípios mineiros entre 7 e 25 de agosto, como parte da Estratégia de Monitoramento e Controle do Mosquito Transmissor dos Vírus Causadores da Dengue, Chikungunha e Zika. De acordo com os dados enviados à Secretaria por 798 municípios mineiros, 648 deles apresentaram o índice de infestação predial pelo Aedes aegypti igual ou menor que 0,9, e por isso receberam uma classificação satisfatória, indicando situação de baixo risco de transmissão de arboviroses. Há 144 municípios em situação de alerta e 6 permanecem em situação de risco, com índice de infestação predial maior que 4,0. De acordo ainda com o levantamento dos recipientes infestados com maior frequência, em Minas foram os depósitos móveis, como vasos ou frascos, pratos de plantas, bebedouros, materiais em depósitos de construção, dentre outros, somando 39,2%. Em segundo lugar, ficaram os depósitos utilizados no armazenamento de água para consumo humano ao nível do solo, como tonéis, tambores, barris, filtros, etc., com 22,9%. Os depósitos fixos, tais como tanques em obras, borracharia ou horta, calhas, lajes sanitários, piscinas ou ralos, apareceram em terceiro lugar no ranking, com 17,3%. Lixo, sucata, entulho e os pneus e outros materiais rodantes representaram 10,1% e 5,2% de infestação, respectivamente. Os tipos de recipientes menos infestados foram os depósitos de água elevados, caixa d'água, tambor, depósitos de alvenaria, etc., com 3,5%. E os depósitos naturais, bromélias, ocos de árvores e de rochas, representando apenas 1,8%. Caratinga atualmente apresenta baixo risco para transmissão de doenças pelo Aedes aegypti, com índice de infestação de apenas 0,4%. E um jovem foi preso nesta quinta-feira em Caratinga, após ser avistado por policiais militares, com um cigarro de maconha nas mãos e de posse de uma mochila feminina. O rapaz tentou escapar da abordagem correndo, mas após percorrer várias ruas, foi alcançado na garagem de um supermercado da cidade, na rua Geraldo Alves Pinto. Na fuga, ele dispensou a mochila, que a polícia suspeita tenha sido roubada de algum transeonte e dois cigarros de maconha. O suspeito disse ser do Rio de Janeiro e usuário de drogas, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para mais esclarecimentos. Um homem em surto psicótico morreu na noite desta quarta-feira, em Coronel Fabriciano, após uma confusão em casa com a família. Segundo o relatado, o indivíduo que tem problemas mentais começou a agredir a mãe dele, quando duas mulheres que presenciavam a cena, também parentes dele, tentaram contê-lo. Elas e o agressor caíram no chão. Pouco tempo depois, as mulheres de 50 e 54 anos perceberam que o indivíduo havia desmaiado e não acordava. Ele foi levado às pressas para um hospital, onde morreu. A possibilidade é de que a morte tenha sido causada por asfixia. Uma das mulheres que tentou segurar o homem apresentava escoriações e inchaço no rosto e marcas de mordida no braço esquerdo. Ela e a outra mulher, que participou da confusão, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia para esclarecimentos. O caso está sendo tratado como homicídio. Chuvas esporádicas e fortes, sol quente, calor. Essas têm sido as manifestações climáticas em Minas Gerais nos últimos dois meses. Em uma visita à SEASA de Caratinga, a reportagem da TV Sistec foi conferir se as condições do tempo estão afetando a produção e o preço dos alimentos. O clima é fator fundamental no cultivo e, por conseguinte, na distribuição e na fixação dos preços dos produtos agrícolas. Se chove pouco, atrapalha. Se chove demais, também. Não se sabe ainda ao certo que efeito a onda de calor prevista para os próximos dias em Minas e no Brasil influenciará o setor. Na SEASA Central de Abastecimento de Caratinga, um dos maiores centros de distribuição de hortifruti grangeiros da região, as condições de compra e venda, por enquanto, não sofrem alterações. O movimento está até bom. Graças a Deus, não teve nenhuma piora, não. Até porque as chuvas não chegaram para valer ainda, né? Mas, em relação à semana passada e ao mês passado, os produtos têm se mantido estáveis. Algum produto, como o maracujá e o repolho, houve uma majoração de 10%, 15% para cima, né? E o tomate, ao contrário, o tomate está mantendo a faixa de 70, 80 reais a caixa em relação ao mês passado, que estava 100, 120. Além do tomate, outros produtos também baixaram de preço na SEASA de Caratinga, nos últimos dias. Pimentão, por exemplo, baixou de preço, abobrinha, teve uma baixa. Eu não sei se a dona de casa vai registrar isso nos supermercados e nas quitandas, porque nem sempre o que cai aqui no atacado costuma cair no varejo, não. Mas, como dissemos, o clima é fator fundamental para a produção e o comércio de alimentos agrícolas, mas não o único. A situação da economia também tem influência. O produtor de feijão Alcindor Venâncio, de Piedade de Caratinga, acha que o movimento de venda anda meio fraco. O movimento está devagar, é que é a situação, não sei se sabe como é que é, o dinheiro ficou muito difícil, a mão de obra foi muito difícil, né. Então, mas está dando para levar, a gente está dando saúde, Deus dando saúde, o resto nós faz. E se a dona de casa às vezes reclama do preço dos alimentos agrícolas, o produtor também tem lá suas queixas. É, segunda-feira a tomada é o 30 reais, né, e geralmente um pé de tomate fica por 10 reais, um pé de tomate, né, fica por 10 mil contos, mil pezinhos de tomate. Se ele produzir, se ele produzir muito, ele ainda deixa alguma coisinha, se eu vender 70, 80 reais, vai tomar de 30 reais, rapaz. Ele tira tudo que o cara tem. Ano passado, estou lá reservado, lá com a moita, lá para plantar quiabo. Mas como é que vai mexer com quiabo de 30 reais, 40 reais que nem está vendendo? Então, desanima qualquer produtor, né. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga Região, nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a temperatura na região está em elevação. A previsão para esta sexta-feira é de sol com algumas nuvens, não chove. Em Patinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 35 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 17 e 33 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 17 e 34 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 17 graus e a máxima 33 graus centígrados. Veja a seguir, onda de calor histórica poderá afetar todo o Brasil nos próximos dias, diz Meteorologia. A meteorologia está prevendo a atuação de uma onda de calor histórica em todo o Brasil. A projeção é de temperaturas máximas muito fora do comum, mesmo em cidades habituadas a calor muito intenso, com marcas de 10 a 15 graus centígrados acima da média histórica, especialmente em algumas tardes. Há potencial deste novo episódio de calor excepcional superar em intensidade os eventos históricos de calor de setembro e outubro últimos. Esta poderá ser a onda de calor mais intensa já registrada no Brasil em valores de temperatura máxima. A onda de calor já está nos seus estágios iniciais e tende a ganhar muita força nos próximos dias. A partir do fim de semana, a massa de ar quente se amplia e as máximas, muito altas, passam a alcançar mais áreas. De acordo com o Instituto Meteorologia, o período de temperaturas muito elevadas que está se iniciando será prolongado. O que nós teremos nesses próximos dias? A gente já falou dela, é uma cúpula de calor. Então a gente tem que imaginar uma enorme massa de ar seco, em que nós temos aí uma condição já de baixa umidade, de solo ressecado, e o solo ressecado deixa o ar mais quente, e o ar mais quente acaba provocando um ressecamento cada vez maior. Então a gente tem que imaginar como se fosse um ciclo fechado que vai se retroalimentando, em que o ar quente deixa a atmosfera, o solo seco, e o ar seco deixa a atmosfera mais quente. Então esse ciclo, ele só é quebrado quando vem um evento de chuva importante para trazer umidade e derrubar essa temperatura. E aí tem que ver quando é que isso vai acontecer. Normalmente, ondas de calor duram entre 4 e 7 dias, mas esta deverá permanecer por até 10 dias ou mais em diversas cidades, podendo até completar duas semanas em alguns locais. Minas Gerais não irá escapar do calorão. Então a gente vê, nessas áreas mais claras, olha, marcas de 40 graus pegando parte do Paraguai, Bolívia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, olha o Triângulo Mineiro, parte aqui também do Mato Piba. Então é uma grande área sob o domínio desse ar seco e quente, serão sucessivos dias com marcas ao redor e acima de 42, 43 graus. Então isso vai trazer realmente um desgaste para a população muito grande. Para a região leste onde se situa Caratinga, as previsões são de calor menos intenso que para outras regiões. A Defesa Civil do Estado divulgou um alerta à população sobre a onda de calor em Minas. Olha aí as recomendações aí para os dias de calor histórico previsto, são as de sempre. Ingestão de muita água, uso de roupas leves, não ficar debaixo de sol quente, usar protetor solar, proteger-se também com óculos escuros, bonés e chapéus, manter o ambiente doméstico ou de trabalho bem ventilado ou climatizado, em carros sem ar condicionado, deixar os vidros abertos e alimentar-se de forma leve. E após quase 50 anos, Ipatinga poderá trocar a Copasa por outra empresa de fornecimento de água tratada e serviços de esgoto. O assunto foi discutido em Assembleia da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, nesta quarta-feira. Na reunião, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes do PL, fez aprovar por unanimidade, diante da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço, autorização para sair do sistema integrado de abastecimento de água da região. Esse seria o primeiro passo para trocar a Copasa por outra empresa de exploração dos serviços de água e esgoto na cidade. O contrato de Ipatinga com a Copasa expirou em fevereiro de 2022 e, desde então, o município prepara um novo edital. O próximo passo da Prefeitura de Ipatinga será o envio da proposta para votação na Câmara Municipal. Segundo o prefeito, o atual contrato com a Copasa está totalmente fora da realidade atual de Ipatinga, não havendo no acordo projeção de metas ou prazos essenciais para atendimento das demandas da população, com a concessionária apresentando uma taxa de desperdício de água, em média, de 50%, o que acaba, de acordo ainda com o prefeito, refletindo em custos mais altos para o consumidor. E a Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira um homem de 32 anos em flagrante por receptação e adulteração de veículo em Inhapim. A prisão ocorreu no centro da cidade. De acordo com a PM, a prisão aconteceu após a equipe receber informações de que um veículo Chevrolet Onix estaria transitando na cidade e seria clonado. Com os dados do veículo e as características do condutor, os policiais militares iniciaram um rastreamento. Em um determinado momento, o carro foi visualizado estacionado na rua Alberto Azevedo. O condutor foi abordado e informou aos policiais que havia um cigarro de maconha no veículo. A droga foi encontrada e apreendida. Ao vistoriar o automóvel, os policiais constataram que a numeração do motor e do chassi estavam adulteradas. No local, compareceu um policial civil que também constatou a irregularidade. O autor disse primeiro que havia comprado o carro de uma tia de sua esposa, mas depois mudou a versão, afirmando tê-lo adquirido de uma pessoa desconhecida por R$ 11 mil. Ao ser indagado novamente, o infrator relatou que aguardaria o seu advogado. O veículo foi removido pela empresa rebocadora e o suspeito preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil de Inhapim. Em Empatiga, no Vale do Aço, uma gerente de hotel saiu ferida após ser agredida por uma hóspede que se recusou a pagar a conta por sua estadia no estabelecimento. O fato ocorreu nesta quarta-feira. Segundo informado, a hóspede inicialmente não teria efetuado o pagamento da diária por um suposto problema em seu cartão de crédito. Depois queria deixar o hotel sem ter acertado a conta, quando foi questionada pela gerente. Após uma discussão, a mulher passou a agredir a gerente com socos, mordidas e unhadas. Funcionários do hotel interviram e separaram a briga. A polícia militar foi chamada e compareceu ao hotel. A gerente agredida sofreu escoriações e uma mordida no antebraço direito. Já a hóspede afirmou não se lembrar de quando teria chegado ao hotel e que sua intenção era sacar dinheiro para pagar pelos serviços. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS, porque este está terminando. Grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho